É o seguinte, velho, ontem eu fiz isso no ouvido do Elco E eu vou fazer isso com todo mundo dessa casa, vocês fiquem espertos, hein Mano, vai ser legal, velho, eu vou pegando um por um Gente, é o seguinte O japonês chegou a ficar coreano, velho O japonês chegou a ficar... ele chegou a abrir o zóio, velho Rapaziada, quero falar pra vocês hoje, mano Que o meu 350Z de drift tá quase pronto, mano, tá na reta final E, velho, eu tenho notícias dele pra você É o seguinte, o Eric Mads, mano, já tá quase finalizando o meu carro, tá ligado? Mano, tá, tipo, quase pronto Já, tipo, colocar gasolina, ligar e andar Praticamente só falta isso, não sei Mas, mano, o importante é que meu carro tá ficando pronto E esse ano eu vou correr na etapa de drift, mano Vai ser muito da hora E eu tô com uma saudade do meu carro Porque faz tempo que eu não ando, faz tempo que eu não treino E se você quer ir nesse vídeo de paraquedas, rapaziada Eu tenho esse carro aqui E, mano, é um 350Z de drift, tá ligado? E eu tinha um motor original, que é um V6 E eu preparei meu 350Z com um motor 1JZ Forjado, tá ligado? Mano, pistão biela forjado O bagulho tá muito forte Chega fácil nos mil cavalos de roda Mas não vou deixar Caralho, pessoal! Mano, o bagulho vai vir forte, boquinha Que roda? Mano, o bagulho... sai fora Olha, é o seguinte, Boca O meu 350Z, mano, tá quase pronto Já tá com o motor no lugar Mano, chega fácil, mas eu não vou colocar ainda Vai que quebra Mão caro pra fazer tudo isso Mano, eu acho que eu vou deixar o meu carro com uns 500 de roda 700 de roda Mano, é o... O que eu quiser colocar, dá pra fazer O bagulho tá louco De ré? De ré? Vai ter ré, esse foguetão? Não, só pra frente O bagulho não tem ré, cara Mano, é o seguinte... Você acaba a gasolina? Ué? Ué? O foguetinho, 10 de ré É? É o seguinte, rapaziada Vamos lá com o Eric Metz agora Ele mandou um vídeo no meu celular que eu não vi ainda Você vai lá agora? Vamos Assim, ó Vai piscar e ele vai tá falando Só que não vai tá aqui Ele vai tá lá Tipo o teleporte, tá ligado? Mano, nós vai tá vendo o vídeo dele aqui Vai tá aparecendo pra vocês Inclusive... Longe, né? Longe pra caramba Melhor fazer o teleporte Rominha Quer ver como tá meu carro, mano? Vou ver meu carro agora Ah, não quero ver não Vou esperar esse vídeo ser postado Não Vem ver aqui Vou ver junto com a rapaziada Vou ver junto com a rapaziadinha Mano, aqui a mensagem do Eric Rapaziada, eu vou ver primeiro que o 6 É, nós vai ver primeiro e vocês vão vendo daí também Coloca aqui, Corona Ó, clica nesse link aí Ó, o Cash Tank Isso aqui? Para de ver, eu não vi também Coloca aí no link Ó, rapaziada Vai aparecer o vídeo pra vocês Ó, o número do Eric é 41, 9 Clica no vídeo aí Clica no vídeo aí Aperta no vídeo aí Isso aqui? É, agora coloca a som pra nós E se eu não quiser? Agora vira a tela Agora sincroniza a tela Quero Mano, ó, vou fazer o seguinte Vou vendo o vídeo E vocês vão vendo na tela aí Bom, rapaziada Ó o Eric aqui, mano Quero Quero Mano, vamos ver como que tá o 350Z, rapaziada Olha só do jeito que o carro tá Rapaziada Se liga só do jeito que o carro tá Já com o motor dentro dele, boquinha Olha só Mano, olha as polias Tudo roxinha Turbão já colocado Mano, aí, boi Você viu que tem uma turbina em cima e embaixo, né? Duas turbinas? Ó, aqui é biturbo É alternador, velho Fala a boca, é biturbo Biturbo Se o Leo tá sabendo isso aí agora, pô Fala a boca Ele fica com vergonha quando eu falo esse assunto aí É porque tem uma Ele tá falando pra dar um alternador pra ele Ele jogando um caracol Aí, o Renan falou Leo, olha o tamanho da turbina do meu carro O Leo, eita, porra E era um alternador Você nem pode ir, você nem sabe o que é isso Nem sei nem o que é turbina Mostrar a roda pra mim Eu falo, caralho, turbina, hein? Mano, o bagulho já tá tudo no lugar Vamos ver o carro Se liga Olha isso aqui Aqui no lugar pra você ter uma ideia de como vai ficar Mas não é essa turbina Ah, não é essa Essa turbina é uma turbina maior que essa Esse é do Gol Mil Olha a frente Esse carro Que louca Mano, ó Já que essa turbina não serve no carro dele e não tem dono Manda pra mim Olha aí E falta o seu intercooler também Tava rosa já por dentro quando você viu? Não, mano Ele pintou Ó, rapaziada Ele pintou a O cofre Ele pintou o cofre do motor pra ficar bonitão Já colocou o motor no JZ no lugar E as peças é tudo Já é tudo forjada, mano Ele vai explicar aqui, eu acho É bom que o de o cofre Em a rosinha, né? É É É É Boa Você sabe o nome do que o negócio ali? Peça Terra É A gente vai começar a montar todos os acessórios Bonito, né? Nossa, mano Caramba, rapaziada Gente, pro X aí E esse cabo que tá segurando a tampa do capô É de rodinha ou de vassoura? Não, é cabo de vassoura É o rodinha É É o outro Um milímetro mais finho E a madeira é diferente Não sei se você entender o que é Ah, vai colocar o intercooler O intercooler Aí vai fazer o Ó Olha o kit ângulo, Léo Que louco que ficou Ó meu kit ângulo, rapaziada Meu carro vai andar de ré O que é o kit ângulo? É, daí não precisa instalar o kit ângulo É só instalar a ré É mesmo Olha o tamanho do kit ângulo O kit ângulo, rapaziada Mano Caramba Esse kit ângulo Tipo assim, antes eu tava usando o kit ângulo que era emprestado do Renato Agora eu tô com o igualzinho que o Renato usa Que o carro, mano, a roda chega a fazer assim, ó O carro entra no B5, você consegue voltar ainda que não roda Não roda, mano E deixa eu perguntar Você vai competir com esse carro aí ou você vai pendurar ele na parede? Não, eu vou guardar dentro de um quadro Porque, velho, ficou caro, hein? Mano, se alguém chegar na minha porta e bater Eu já puxo o freio de mão e falo Você tá louco? Você tá louco? Agora você se entende, né? Você tá louco, mano? Agora você vai estar batendo no meu carro e por quê, chapa? Você tá louco? Você pensa que eu gastei meu dinheiro com um? Agora você me entende Não tem Ô, o carro do Renato Mano, tá tudo arrebentado Você viu a live, você viu a live O que ele quer fazer com o meu carro, né? Tá tudo arrebentado, o carro do Renato Vocês entendem por que eu lembro lá na live você correndo mesmo? Aham Não, o Renato, ele quer bater na porta É, ele queria amassar a minha porta Tá louco, forgado Mano, vamos terminar de vir aqui Porque se fosse ficar rosa, ia contradizer muito, né? A gente fez roxa com algumas peças azuis Da hora Não, é sério, olha ali Ó, tem até relógio Olha a barulheira aí, rapaz Mano, o carro já tá quase prontinho, rapaziada E dentro? Não sei ver alguma coisa dentro Dentro? Dentro eu acho que só trocou freio de mão Olha as conexões de inox, esse bagulho louco Aqui dentro, ó Ó, olha lá, olha lá Tá, porra, tem até o Junior lá dentro O Jeves Trocou freio de mão O modelo de freio de mão já mais evoluído A gente fez tudo o chapeamento ali, ó Caramba, rapaziada Que louco, mano A injeção já tá no lugar Olha só a injeção Ah, colocou a injeção Aqui atrás, olha só a parte de combustível, Mano Caralho, tanquezinho reserva Já tinha ou não tinha? Que tanque reserva, Bia? Tá louco? Já tinha Ó, todas as mangueiras ligadas O que é isso? Ô, Boca Não é aquele tanquezinho reserva? Ô, Boca É, 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 é Cash Tank que fala, né E é álcool agora? Provavelmente sim É, né? Tu reserva a tradução do som Hã? Cash Tank é a tradução do tanque reserva Cala a boca Ai, você não entende de espanhol mesmo Caramba Mano, meu carro tá quase pronto, rapaziada Que tirando no lugar Já lembro quando ele foi pra São Paulo Que esse carro Lembro Nossa Agora ele tá muito forte, mano Agora dá pra dar mais rápido pra lá Vixe Maria Ah, vai acabar aqui, ó Acabou Valeu, Eric Deixa o like, Leo Mano, é isso, rapaziada Meu carro, mano Tá quase pronto Já tá com o motor no lugar Agora só falta fazer as conexões Colocar tudo aquelas coisas Tipo cabo, fio Correia no lugar Tipo, da primeira partida Tá ligado? Mas, mano Do tempo que meu carro já tá lá no Eric Forjando o motor Forjando peça Mano, pistão Biela Fazendo tudo pro meu carro Não estragar durante os campeonatos Mano, porque não estraga assim, né, boca? Tipo assim Um JZ já é forte Se você colocar uma pressão do turbo boa Legal Não aumentar a cavalaria no máximo Mano, o carro aguenta Só que o Renato, meu parceiro Ele pega o carro Ele quer o mais forte do mundo E estraga Eu, mano Eu já falei Quer saber? Eu não quero que estraga Já vou forjar tudo E eu só vou entrar nos campeonatos Quando meu carro estiver ok Então, mano Meu carro já tá ficando quase pronto Eu tô com frio na barriga Ô, Boquinha Sabia que o meu carro, mano Vai ter documento de andar na rua Com o JZ Do jeito que ele tá? Então Bash bar Aerofólio Body kit Kit angle Vai poder andar na rua É um carro de corrida Com placa Eu te acordei Não colocar muita pressão Muita pressão? Porque se colocar muita pressão Seu carro vai ser quase impossível De andar na rua Vai ficar ruim de andar, né? Vai ficar continuando Na hora que abrir o giro Ele já vai Vai escapar Vai escapar Não, eu também acho Por isso que eu não quero um carro De mil cavalos, tá ligado? Eu quero um carro pra me andar Dois mil cavalos É, eu quero Mano, de verdade Eu quero andar com o carro Eu quero curtir, tá ligado? Ficou muito tempo longe Ficou muito tempo na oficina, né, Boca? Muito tempo Muito tempo na oficina Um ano e meio na oficina Ih, você tá maluco, mano Ele tá quase ficando pronto Vou mostrar Agora só falta o resto, mano Vem Sai daqui Sai fora Daí, deixa eu mostrar lá pro Renato Você tirou a gravação de tela? Hã? Não É, rapaziada Agora, mano Com as fotos aqui Eu quero que vocês olhem Todos os detalhes Do meu 350Z Do motor Mano, se liga aí Editor, coloca todas as fotos, mano Do meu 350Z Quase finalizado Porque, mano O bagulho tá bonito demais Se liga Ó, o Renanzinho tá aqui Renan Tá na reta final Do meu 350Z Ah, Renan Colocou agora Uma favela de mim Passa pro lado aí, meu carro Colocou o motor no lugar, ó Tá tudo forjado Eu vi a... A thumb do vídeo do Eric Ah, você viu? Só que eu não cheguei a ver o vídeo Nossa Então, ele mostrou pra mim o... Uma qualidade de foto assim Eu não tinha visto não Tá bonita, né? Nossa, bonito o carro, hein, véi Olha os kit-angle O meu deu uma parada, mano Muito caro, ficou muito caro, véi O meu ficou caro, hein, mano Misericói Meu Deus Caro demais, tá louco Eu tô precisando de trazer o carro embora Pra, tipo, ir aos poucos, sabe? Isso, pra fazer devagarzinho Gasta muito, mano Mano, e eu forjei pistão e biela, véi Mas vê as fotos suas Dá vontade de fazer o meu Tem a brinagem, fazer o meu? Mano, faz, véi Sabe por quê? Depois de pronto Nem vai mais pro drift Deixa o carro só parado aqui na garagem É, eu não quero fazer Eu quero nem fazer o brincha, né? Não dá uma dó? Dá? Mano, imagina Segura aqui, coronel Lembra quando o Renato mentiu pra você no Among Us? E você jogou o boné no chão e... Lembra? Quebrei meu boné E você veio assim? Eu não peguei Eu peguei pra sua cara Você tem que volar Cara de impostor Você tem que volar Cara de impostor Cagou o boné, viado Sabe essa raiva que você teve Nessa parte do vídeo? Fecheu, é de ferro Mano, imagina você tá no drift E o cara fazer assim no seu Mano, eu puxo a mão do carro Tá louco? Tá louco? Ah não, nossa Veja o cara bate no drift Com chevetinha ainda É, não Bota o chevetinha em qualquer carro O Renato, mano O Renato, o Renato Ele vai lá pra bater Vai querer fazer show É, ele vai pra bater Mano, eu gastei Eu acho que eu vou fazer outro vídeo Mostrando tudo que eu gastei no meu 350 E vocês não vão nem acreditar, mano É muito Muito caro Pra terminar Mostra o meu vídeo lá Ia ficar 50 mil pra terminar, mano 50 mil? Tá, porra Só? Ué, só? Viado Eu vou experimentar de um terreno Viado, sabe quanto que... Minhas visões mudaram Sabe quanto que deu? Meu carro, mano Vocês não estão ligados Não estão ganhando de mim, mano Eu vou mostrar pra vocês tudo Bolinha de acordo Depois fala que ela vai fazer Agora procura o jogador, mano Ah, pronto Deixa ela pegar Deixa ela estar indo aí Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Se você gostou Olha esse cara Deixa muito seu like Já, já, mano Meu 350Z tá em casa E eu vou atualizando vocês, demorou? Valeu Falou Fui Sai fora O vídeo não é seu, mulher Cuida da sua vida Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri